Olá, amigo trader! Olá, amigo investidor! Aqui é Paulo Ramírez, PC Tedesco. Estou agora fazendo um estudo sobre Petrobras. Salta aos olhos a performance de Petrobras. A gente vê aqui o histórico de Petrobras desde 2000, aqui ó, o ano 2000. São 23 anos de histórico e nunca a Petro se valorizou tanto. E a gente nem terminou o ano, né? Tá certo que pode cair, mas olha, a gente tá em outubro. E o candle aqui de 2023 está aí com uma alta de 94,4%. É incrível, né, pessoal? Em relação ao ano passado, 2022, Petro, aí a gente vê uma sombra superior, né, bem grande, ela cresceu, né, em valor 44,36%. A gente fala valor, mas é preço, né? A gente tá vendo preço, cotação. Agora, o que que eu vou colocar pra vocês, ó? Eu vou pegar o gráfico, vou deixar ele em linha, né? Vou colocar ele aqui, year to date, e vamos comparar com outros ativos. Vamos colocar aqui o Brent, né? O Brent, né? O Brent, olha lá. O Brent, year to date, né? Olha só. Vamos colocar aqui os pares dela, né? Vamos colocar quem mais? 3R Petróleo, RR, RP3. Bom, né? Olha lá. Vamos colocar quem mais, hein? Abril. Abril, 3. Quem mais tem? Recôncavo, né? Petrorecôncavo. 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 Estou aqui, recôncavo. Agora, ó, Petrorecôncavo. Estava me embananando aqui. Coloquei, né? Petrorecôncavo S.A. Então, olha só, né? Me embananei nessa, mas tudo bem. Olha aqui, ó. A Rec V3 queda no year to date de 31,87%. A 3R Petróleo queda de 8,94%. O Brent subiu 6,25% no year to date. Year to date é o ano corrente de 2023. A Prio, PetroRio subiu 36,56%. E a Petrobras, a nossa Petrinho, né? Petrobras PN subiu 107,8%. Incrível, né, pessoal? Vamos colocar aqui uma, sei lá, uma Shell, vai. Shell. Olha aqui, ó, Shell, nos Estados Unidos. Olha, Shell subiu 20,26%, né? A gente tá vendo aí a incrível performance de Petrobras. Lembrando, né, que agora os proventos, né? Os dividendos de Petro, a gente vai ter pagamento agora em novembro e dezembro. Fica aqui esse estudo comparativo, só pra gente ver como Petro destoa de seus pares, né? E muito mais que a valorização aqui do Brent, né? O mercado, até tava conversando no nosso grupo, a gente tem um grupo discutindo sobre Petro, né? Muita gente, inclusive eu, acreditava que Petrobras iria ter uma performance aí muito ruim no governo Lula. E aqui eu estou queimando a língua, muita gente também queimando a língua, mas os gráficos falam por si só, né? Será que a gente vai ter uma correção, né? O que que nos espera? No meio dessa crise toda, Petro aí voando longe, né? Paz e bem e muito ganho, o resto vem. Fiquem com Deus. Se tiverem alguma sugestão aí de análise, alguma coisa que vocês queiram comparar, algum insight que vocês tenham aí, mandem pra mim, a gente vai tentar aí atender o seu pedido. Abraços, fiquem com Deus e até a próxima análise, pessoal. Fiquem com Deus.